1, 2, 3 e... Uuuuh! Uuuuh! Nem mergulhou, Lucas! Vai, Lucas! Eeeeeee! Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo com mais um vídeo super legal. E como nós falamos naqueles outros vídeos, hoje nós viemos testar os nossos novos carrinhos Hot Wheels. É verdade, Lucas? Olha o que hoje vai ser o nosso carrinho novo! Opa! E já lembrando, amiguinhos, deixa aquele like e se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito. Vamos mostrar os carrinhos novos que nós temos. Opa, tem um carrinho aqui. Ah, é o verdinho! Esse aqui também vai ser jogado. Olha qual vai ser o desafio de hoje. Nós colocamos os nossos ego gigante aqui pra ficar mais alto. E a rampa vai ser essa, né, mamãe? Isso mesmo, amiguinhos! Aqui são os carrinhos novos que nós vamos testar se eles são realmente velozes. Amiguinhos, esse carrinho verde, ele é top de linha. Ele nunca foi testado. Nem o amarelinho nunca foi. Olha a picape da mamãe aí! Rebaixada! Eita, amiguinhos! É verdade, mamãe? Isso mesmo! E nós vamos testar todos esses carrinhos que são novos da nossa coleção. E vamos ver se eles são realmente velozes. Esse verdinho aqui, a vovó deu pro Lucas esses dias. É um carrinho super legal também. E tem outro verdinho também que o Lucas adora. Nós vamos testar todos eles, amiguinhos! Olha que flex são esses carrinhos! Eu quero ver o carrinho na piscina. Olha o carrinho novo que a vovó nem deu. Oh, que legal, né, Lucas? Eu sei o que eu vou fazer. E um dos que eu mais quero testar, amiguinhos, é esse daqui, que a mamãe escolheu ele, que ele é muito top! Olha que filé! Ele é uma picape rebaixada e nós vamos testar pra ver se ela é super veloz, que ela é uma picape customizada. Vamos ver se ela é filé mesmo, né, mamãe? Verdade! Arreda aí que eu vou jogar o primeiro carrinho. Vamos ver! Arreda, Lucas! Lá vai o primeiro carrinho! Vai lá, Lucas! Segura os carrinhos! Ó, o primeiro carrinho vai ser a picape que eu falei, mamãe! Vamos ver se ela vai voar! Pode ir, Lucas? Vai! Um, dois, três e... Ela foi autona! Aqui, mamãe! Cadê ela? A picape que você mais gosta! Aqui! Ela voou! Ela mergulhou! Será que ela achou tubarão? Será que ela achou? Vamos ver, pera aí, Lucas! Deixa eu ajeitar aqui pra você! Pode ir, Lucas, vai! Ih! Errou, Lucas! O amarelinho não quis ir nessa pista! Vai o outro, Lucas, agora! Vai aí! Uh! Dei, mergulhou, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Qual que foi? Mostra pros amiguinhos! Ah, mas eu acho que eu vou dormir! Ai! Tomeu na água! Vamos ver! Vamos lá, amiguinhos! Esse aqui foi o carrinho que o Lucas jogou! Esses dois aqui, por enquanto, tá sendo campeão! Uh! Vamos ver agora! Agora o branquinho! O convencível é em nome da mamãe, né mamãe? Isso! Vamos ver então! Se esse aqui vai honrar o nome dos carrinhos Hot Wheels convencíveis! Vamos ver! Vamos lá, amiguinhos! Papai, manda com tudo! Tô beleza! Vou mandar, hein! Pega o carrinho, hein, Lucas! Vai, Lucas, ó! Um, dois, três e... Ele botou na beirada da piscina! Não! Foi sim! Foi sim! Ele foi! O branquinho pode ficar aqui, ó! Ele é campeão também, mamãe! Verdade! Ele foi o campeão esse daqui também, ó! Até agora o papai não deu o pulo na piscina! Vai lá, Lucas! Dá um mergulho, Lucas! A piscina é igual coração de mãe! Cabe todo mundo! Agora é eu! Ah, joga o verdão! O verdão agora! Isso! Vai lá, Lucas! Joga pra ele! Mamãe, eu acho que tá começando a chover! Ixi! Tava com o solão! Vai, Lucas! Pode jogar! Joga com a mão então, Lucas! Tá! O papai vai pegar ele! Fora! Vamos ver! Pode jogar! Papai! É uma azulzão! Ih! Tá fraco! O Lucas tá precisando comer! Vai, Lucas! Ih! Tá desarmada por causa disso, Lucas! Deixa eu armar! Pera aí! Pode ir, Lucas! Vai! Vai, Lucas! Tenta pegar, papai! Vai! Pega aí! Vai! Ah! Vai! Ah! Ah, Lucas! Eu vou jogar o outro! Tenta pegar aí, ó! Ah, mãe! Não! Ah! O que eu fui assim? Vou jogar esse verdão aqui, ó! Amiguinhos! Eu vou jogar esse verdão aqui, ó! Nossa, esse é top, hein! Olha! Ele tem até fogo! Vamos ver se o Lucas vai conseguir pegar ele! Ah, Lucas! Ah, entrar aqui, o que foi? O que foi? O que foi? Sentar aqui dentro da água? Aham, assim. Ah, assim? Ah, então tá gostando da sua água, minha gente. Que sacudia? Assim? Olhando pra quem? O que que tem aqui dentro? O que que tem? O que que tem? Eu queria fazer o fogo, eu esqueci de coelho. Ô, Lucas, vamos jogar com o outro, ó. Lavar um perdão, hein? Ah, James. Olha lá, mamãe, ó. É um, é dois, é três e... Ixi, pega, Lucas. Pegou. Ah, o outro perdão. Isso, lá de fora. Hot Wheels na piscina é muito legal. Olha aí a bola de canhão. Bola de canhão. Pum. Mais um, deixa eu ver agora. Bola de peixe. Agora eu vou pegar um. A bola de peixe foi mais forte. Eu vou pegar um aqui, ó, no nosso carrinho, vó. Ah, já sei, Lucas. O nosso carrinho de madeira que nós fizemos. Ah, legal, papai. Vamos andar o nosso carrinho de madeira. O nosso carrinho de madeira. Nós fizemos, vamos ver. E o Lucas tá procurando um, hein, Lucas? O Lucas tá procurando um. Eu tô procurando um de tubarão. Uai, cadê o tubarão? Tem um peixe aí, a piranha, ó. Cadê o tubarão? Eu vou colocar escorpião. Então vai do escorpião, então. Vai do escorpião, então. Tá aqui o tubarão, achei o tubarão. Do tubarão é pra água. Isso. Olha lá, Lucas. Ai, o tubarão. Eu vou deixar o tubarão mandando. Aí lá vai o meu de madeira, ó. Pode ir, mamãe? Será que o de madeira vai, papai? Vamos ver. Um, dois, três e... Eu acho que ele... Iiii, fraquinho. Oh, não tem uma coisa... Ah, não, não é com o banco de madeira, não. O banco de madeira é isso aqui, ó. Ele boia lá, mamãe, ó. Olha, Lucas, ó. Olha lá, ó. Ele não afunda, não. Olha. Ele é todinho de madeira. Ele trabalha assim, ó. Deixa jogar o tubarão, Lucas. Oh, leva o escorpião. Amiguinhos, brincar nesse calor na piscina é muito legal, né? É verdade. Verdade. Que delícia. Deixa jogar o osso. Deixa jogar o outro pra você. Agora é eu. Então vai, vai. Aí, ó. O do... Escorpião. Você vai jogar o de escorpião, Lucas? Eu achei que o mel de madeira ficou muito legal, amiguinhos. Ô, pai, você foi do osso, vem se eu for do osso, vem se eu for do osso, vem. Então vai, então. Duas vezes, vai. Nossa! Nossa! Arrou! Você carrou, hein? Errou! Pera aí, rapidão. O do tubarão tá me recolhendo aqui, mamãe, ó. Ah, ele tá nadando. Cuidado, hein? Vai, Lucas! Uuuu! Boa! Boa! Boa do escorpião! Boa do escorpião! Olha lá, vamos ver agora. Agora eu quero ver o seguinte. Pera, pera aí. Eu quero ver. Eu já sei o super filé que eu vou pegar. Qual, papai? Pera aí. Olha aqui o que nós vamos tentar jogar desta vez. Olha, esse aqui que é o nosso super veloz do canal. E esse aqui que a mamãe escolheu, que nós gostamos demais também. Isso! Amiguinho, nunca a gente não usou esse daqui nunca. Uau! É mesmo! Nossa, esse é antigão. Nossa, esse é antigão. Esse é muito antigo. Você vai ficar com esse e eu fico... Ai, espetinho! Ele pegou o que mais corre. E esse de tubarão? Lá no dinossauro. É, vai nadar na piscina. Show! Ele vai nadar junto com o tubarão. Ele caiu! Ô, Lucas, pode jogar? Amiguinho, só olha. Olha. Aqui vai no papai. Pera aí, ó. Lá vai, Lucas, o meu carrinho, ó. Pega o carrinho, hein, Lucas. Fala, Lucas, ó. Um, dois, três e... E aí? Não foi! Calma, calma. Olha, o Lucas que falou que errava de novo. Aí lá vai, ó. Bum! Mergulhou! Tchibum! Sim, com essa lua bem, canha, talvez. Então vamos ver aquele velhão que o Lucas jogou. Vamos ver se ele vai. Isso, é o antigão. É eu. Lá, pai! Pode ir. Pode ir, Lucas! Lá, pai, ó. Pode ir. Pode jogar. Ai, que delícia. Ai, papai, tá chovendo. Vamos dar tchau, Lucas. Começou a chover. Anda, Lucas. E agora, mamãe? Vamos dar tchau. Amiguinhos, nós já vamos ficando por aqui. Começou a chover. Eu não acredito. Mas estamos molhados, amiguinhos. Mas não pode ficar na chuva, né? Verdade, é perigoso. Por causa dos raios. Então nós já vamos embora. E se você gostou desse vídeo, amiguinhos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Que Jesus abençoe todos vocês. Tchau pra vocês! Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! Transcrição e Legendas Pedro Negri